Música O que é legal de ser independente é que você tenha total liberdade criativa, sabe? Não tem ninguém ali, uma indústria, te dizendo o que você tem que fazer, qual é a onda, por que caminho seguir, sabe? Música Eu achei no máximo essa ideia, sabe? Da marca junto com o rock e bandas de independência, entendeu? Eu achei isso o máximo, devia, sei lá, ter várias coisas junto ali, entendeu? E acaba somando, acaba dando certo. O pessoal que gosta de rock, gosta de estar sempre ali, todo escritão, óculos escuros e tal, entendeu? É bem isso, eu acho fácil, achei demais. E agora a gente está vindo no melhor momento, tocando Never Hide Sessions. Música O mercado independente hoje em dia no Brasil já é uma coisa muito sólida, entendeu? E não é aquela coisa que vai e passa e tal, sabe? É uma coisa que vai durar muito, que já está estabilizado e só tende a crescer. Música Muito obrigado, Ray-Ban, por me fazer parecido com um pouco com o Lou Reed, assim, entendeu? Música Música A galera ali da Factory, Andy Wallow e tal, to me sentindo exatamente nessa época, que é exatamente a mesma época do Oxford, do Bob Dylan e tal. Música Eu acho que é uma iniciativa legal da Ray-Ban botar bandas independentes e quanto mais coisas tiverem, quanto mais espaços para as bandas tocarem ao vivo, eu acho isso importante. Sou o maior fã dessa galera toda, entendeu? Eu acho que tem mesmo é que rolar. Valeu, Ray-Ban! Música Música